Olá minha gente, chegando aqui com mais informações do canal, lamentavelmente com mais um caso de feminicídio registrado aqui na região metropolitana de São Luís. Na noite de ontem, uma mulher foi assassinada pelo ex-companeiro no bairro Saviana, na área Itaquibacanga, aqui em São Luís. Uma mulher identificada como Ana Núbia Santos Coelho, de 38 anos, foi assassinada na noite desta sexta-feira, dia 29, por volta das 22 horas, no bairro Saviana, na área Itaquibacanga, em São Luís. Segundo informações da polícia militar, o autor do feminicídio é Daniel da Silva, de 39 anos, ex-companeiro da vítima. A PM relatou que Ana Núbia foi alvejada por aproximadamente 4 disparos de arma de fogo. O crime aconteceu na rua São Sebastião, próximo à escadaria. Ana Coelho era evangélica e estava separada do assassino há algum tempo, mas ele não aceitava o fim do relacionamento. Ela deixa 3 filhos, sendo uma filha portadora de necessidades especiais. Após o crime, as autoridades foram notificadas, mas o assassino conseguiu fugir do local antes da chegada dos policiais. Apesar de ter sido prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Jauma Marques, o Socorrão 1, na região central de São Luís, Ana Coelho não resistiu aos ferimentos e terminou morrendo. Desde o momento que tomou conhecimento da ação criminosa, a polícia trabalha para localizar e prender o assassino. Na manhã deste sábado, dia 30, viaturas da PM e até o helicóptero do CTA foram vistos na região, na caçada ao assassino. A polícia não informou se a mulher vinha sofrendo ameaças de morte e nem se já havia recorrido à justiça para conseguir medida protetiva de urgência.